3 remédios caseiros para aliviar a tosse mais eficazes que existem. Remédios caseiros para aliviar a tosse mais eficazes que existem e vão te ajudar a se livrar da tosse irritante, também vai melhorar sua garganta e vários outros sintomas relacionados a gripes e a outras doenças virais. Você já teve dores na barriga de tanto tossir? Isso não é tão raro. Afinal, para uma tosse produtiva, muitos músculos combinam sua força para criar uma energia comum, na qual eles acumulam uma pressão enorme. Mas, esse esforço para os músculos doloridos não é suficiente. Remédios caseiros para aliviar a tosse. Remédios caseiros para aliviar a tosse. Você ainda quer se livrar da tosse o mais rápido possível, certo? A irritação da tosse pode durar vários dias e se tornar realmente irritante. Felizmente, existem inúmeros remédios caseiros para aliviar a tosse que aliviam o desejo de tossir, além de um possível inchaço das membranas mucosas. Mas por que tossimos? Simplesmente, as membranas mucosas do trato respiratório são cobertas com pelos muito finos, os chamados cílios. Se houver um corpo estranho na área das vias aéreas, levante os cílios por movimentos ondulatórios, como se estivessem flutuando e transportados por milhões de mãos da área das vias aéreas. Se o corpo estranho não estiver disposto a deixar essa área, ele precisa de um pouco de muco para ajudá-lo e o surfe através do trato respiratório dos cílios. Fique atento nos melhores remédios caseiros para aliviar a tosse. Quanto mais involuntariamente o corpo estranho, mais muco é produzido pelo corpo e levado para ajudar. Se nossos cílios estão presos ao pus ou através de depósitos, como os causados pelo fumo, pode ser que eles sejam muito fracos para transportar o corpo estranho para dentro do corpo. O que acontece com o nosso corpo quando tossimos? Agora, a chance de obter músculos doloridos devido à tosse aumenta. Receptores finos nas vias aéreas agora ajudam os músculos, por assim dizer. Agora eles estão tentando imitar o princípio de um vulcão através de uma interação gigantesca. Aqui, uma pressão imensamente alta é criada e depois liberada novamente como uma catapulta. Mas lembre-se, não gaste muito dinheiro os ingredientes que tem em casa para fazer os seus remédios caseiros para aliviar a tosse. Dessa forma, o corpo estranho, mucilaginoso, goste ou não é finalmente jogado para fora da área respiratória, da boca e também o mais longe possível do corpo. Diz-se que a pressão que nossos músculos aumentam lembre-se da velocidade zero corresponde à velocidade de um furacão. Isso significa que, a cada tosse, nosso corpo acelera internamente a 100 km h. Agora também entendemos por que devemos cuidar da tosse e relaxar na cama. Essa é a única maneira de o corpo atingir o mais alto nível de esforço para remover os corpos estranhos do organismo. O que muita tosse pode causar? A tosse também pode ser causada por inflamação das vias aéreas ou reação alérgica. Na naturopatia, encontramos inúmeras plantas e aplicações que podem nos apoiar durante esse período. A tosse geralmente é acompanhada de nariz entupido, dor no pescoço que pode irradiar para as costas, dor muscular, dor de cabeça e náusea. As membranas mucosas também costumam estar inchadas. Em geral, o muco é considerado indicativo das causas. Se o muco estiver límpido e sem cor, isso indica uma doença viral. Se, por outro lado, é bastante esverdeado, provavelmente há mais uma doença bacteriana. Quais os remédios caseiros para aliviar a tosse? 1. Xarope de rabanete para tosse. Rabanete é considerado uma arma maravilhosa e um dos remédios caseiros para aliviar a tosse. O suco do rabanete de inverno inibe germes e inflamações. Você pode obter os vegetais frescos na loja de alimentos naturais ou no mercado. Modo de preparo 1. Corte a tampa do rabanete. 2. Em seguida, escave cerca de um terço do rabanete esfericamente com uma colher ou uma ferramenta adequada. 3. Picar o fundo do rabanete e alguns dos orifícios, por exemplo, com uma agulha de tricotar. 4. Em seguida, coloca-o em um recipiente, como uma tigela ou um copo adequado. 5. Preencha o rabanete com açúcar mascavo ou açúcar refinado e uma colher de sopa de mel. 6. Fecha o rabanete novamente com a tampa cortada. 7. Deixar sobre o doce e picante mistura um metade de um dia em um local quente empate. 8. O açúcar se dissolve e extrai o suco do rabanete. 9. O xarope de rabanete agora escorre para a tigela pequena sob os vegetais de raiz, na qual você o pega. 10. Enche o xarope para tosse em um recipiente selável e coloque na geladeira. 11. Dure alguns dias em temperaturas baixas. 12. Tome uma colher de sopa de xarope de rabanete cerca de 3 vezes ao dia. Dica. No dia seguinte, solte um pouco da polpa do rabanete e enche novamente com açúcar. Depois deixe repousar. Para rabanetes maiores, você pode repetir o processo algumas vezes até que a polpa seja consumida. 2. Remédio caseiro de gengibre. O gengibre é considerado extremamente saudável e é conhecido como remédios caseiros para aliviar a tosse. Mas a raiz afiada também ajuda com uma tosse seca. Modo de preparo. 1. Compre uma raiz de gengibre fresca e remova pele marrom. 2. Em seguida, corte algumas fatias. 3. Mastigue o gengibre várias vezes ao dia por um tempo. 4. Você também pode fazer chá com o gengibre fresco. 5. Corte alguns pedaços e despeje cerca de 1 litro de água fervente sobre eles. 6. Deixe o gengibre em infusão por cerca de 10 minutos. 7. Você pode adoçar o chá de gengibre com mel. 8. Desfrute de várias xícaras de chá de gengibre diariamente. 3. Charope para tosse feito de limão e cebola. Limão e cebola quente são uma dupla imbatível como remédios caseiros para aliviar a tosse. Disse que esta receita faz maravilhas para a tosse. Modo de preparo 1. Corte uma fatia de limão, orgânico, e coloque em um copo. 2. Coloque uma fatia de cebola descascada por cima. 3. Em seguida, despeje o mel por cima. 4. De acordo com esse princípio, você coloca várias camadas umas sobre as outras e deixa repousar por várias horas. 5. Esprema delicadamente a mistura para espremer o suco de cebola em o líquido do limão. 6. Pegue o charope de cebola com o limão como um charope para tosse. 7. Na geladeira você pode armazená-lo por vários dias.